Olá, vamos selecionar em mais aérea do Unifilmobra Costa Atacadista Águas Claras. Já gostou? Inscreva-se. Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Costa Atacadista Águas Claras Nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição se você já conhece Costa Atacadista de Águas Claras, ao lado do União. Bom, no site do Costa Atacadão, são mais de 10 lojas, levando qualidade, variedade e preço baixo. Quem somos nós? Uma das maiores redes de atacarejo na região centro-oeste. O Costa Atacadão mantém uma política combinada de qualidade, variedade e preço baixo, sempre pensando em vantagem para o cliente. O ambiente como um todo é focado na experiência do cliente e também dos seus colaboradores. Com lojas em Goiás e Distrito Federal, somando mais de 10 lojas ao todo. Com foco em constante expansão, a rede Costa Atacadão se orgulha entre cliente e fornecedores fiéis e sempre trazendo economia e qualidade. Bom, esse está no site do Costa Atacadista. Essa obra deles, ao lado do Unieuro. Pelo visto estão fazendo fundações. Sondade também. E esse aí é o EPPG. Fiquei em frente ao EPPG e em frente desse passarelo aí. Comente abaixo na descrição se você conhece mais histórias desse Costa Atacadista. O Atacadão. Bom, aparentemente estão fazendo sondagens e preparando os tubulões da base, das estruturas da fundação. Esse vídeo foi a pedido de um inscrito, que provavelmente mora em Águas Claras, e viu essa obra e pediu para ele dar uma filmada. Não deixe de assistir outros vídeos como o viaduto do túnel do centro da Guatinga, viaduto do Recanto das Embas, o terceiro acesso de Águas Claras, viaduto de Sobradinho, Itapuã Paranoá, sudoeste, viaduto do ESPM, do setor policial, obra do Avenida Hélio Prates, e caso queira sugerir alguma obra, se der a gente filmará para vocês. Próximo vídeo também vamos fazer da obra em frente ao Unieuro, olha, desculpe, da Uniceub. Olha, EPPG no cano direito Vicente Pires, ao fundo do Taguatinga, Taguapato está muito longe, dá para ver. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social e no WhatsApp, pegue like ou deslike se você gostou ou não gostou do vídeo, pois esse é o prêmio que nós recebemos de você por esse trabalho. Obrigado por assistir o nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.